A cidade aqui do nosso estado foi reconhecida como a cidade árvore do mundo pela ONU. Olha que bacana! Este prêmio é dado a municípios que valorizam e preservam a arborização urbana, ou arborização urbana. Apenas 138 cidades no mundo são reconhecidas pelo título. E agora tem essa brasileira e paranaense. Já dá pra ver que é Maringá só pelo jeitão, né? Roda! O prêmio Cidade e Árvore do Mundo é um privilégio para poucos municípios. Maringá está num grupo seleto hoje no Brasil. Apenas 8 cidades têm essa certificação e no mundo inteiro apenas 138 cidades. E ela premia o quê? Premia cidades que fazem um bom manejo da sua arborização, que preservam e têm boas práticas. E, sem dúvida alguma, com essa certificação, Maringá também vai ter a arborização como um ponto turístico para ser explorado. Maringá tem 150 mil árvores nos espaços urbanos e, para preservar o apelido de Cidade Verde, tem o desafio de lidar com as árvores condenadas em meio a saudáveis. Já foram feitas mais de 15 mil trocas, substituição de árvore condenada por árvores novas. E se nós levarmos em consideração as quase 25 mil podas que foram feitas, nós atuamos em quase um terço das árvores da cidade. Temos problemas quando chove, quando cai árvore, mas muito pior seria se não tivéssemos as árvores que temos em Maringá. Maringá é linda demais. Mais de 550 mil árvores nessa cidade. Ei, Maringá! É um reconhecimento, né? É um reconhecimento. Está mais de uma árvore por habitante na cidade de Maringá. Isso é um número fantástico. Tanto é que se você for nos parques da cidade, o Bosque 2 e também o Parque do Maringá, eles têm o formato de um pulmão e foram desenhados assim mesmo, para ser o pulmão do Noroeste. A gente vai e já volta! Rapidinho aqui.